E aí rapaziada, bora começar mais uma semanada aí, hoje eu pulei cedo, meu Deus, acordei cedo aí pra ir lá no posto de mola, alinhar o caminhão e dar uma endireitada que a frente tá torta, tá caído pro lado do carona E aí vou lá pra endireitar isso aí, eu quero ver esse carregamento tarde já, um ano, só obrigado a trabalhar, temos que trabalhar, 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 que tá feio, meu cara, só em casa Oi, eu tô virando badio, só quero dormir, meu Deus, meu doido Agora eu não sei se lá perto do posto de mola, onde eu vou, tem lugar pra tomar café ou não, não sei se eu tomo café antes Vai, eu tô posto de mola, eu consegui pegar minha ursinha daqui Você tá ficando maluco demaisaaaaa Tem! oi 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 é o primeiro centro quebrado quebrou quebrou E até me caguei tudo, né? Fichinho, um pouquinho mal, 25. 25 e 26 nitros. Aqueles balanços estão igual ao do carguilho em branco. Acho que é de ponta, né? Coisas daqui estragaram. Não estão boas. Estão boas. Estão boas. Estão boas. Estão boas. Estão boas. Fic Marroquinhos aqui! Drealiz... esse aqui, olha... As de carguinhas aqui, ó. Teu o doido. Estão строisco lá. Do Lopinhas. Um verdão diferente, um árbitro alemão, que deram uma abaixada na ligueira, bateram Vamos dar uma erguida agora, vai ficar pesado Tirar uma foto porque, para não amadurar Manda para o Fui, tá? Por quê? Ah, mas o verde dele era diferente, né? Hã? O verde dele era diferente, né? O quê? O verde dele era diferente, caralho Diferente é o cu, velho Claro que era Esse aqui é um verde mais limão aqui lá, era um verde igual a esse aqui, ó Tipo, mais brilhosão Sei lá Sei lá o que que eu fiz aqui também, o que que eu apertei aqui Não é igual Ih, Deus do livro O verde aqui é bem diferente daquilo lá Ei Esse colado, velho Não vai terminar de montar meu feixe? Olha o cargão, Geoff Cê tá doido? São José dos Pinhais Da nossa terra Da minha terra agora Deixa eu ver Deixa eu lavar Ei O verde daquilo lá era diferente, cara Não era igual Deixa eu ver Olha, ó Quando eu digo que o cara é foda, o cara é foda, ó Vem me visitar aqui, ó Ele é pra acabar, né? Passei lá esses dias na frente da casa dele e não fui lá visitar ele Eu tava aqui no poste de morada e veio aqui, ó Olha, ele queria comer carne que eu que comprei foi Espera aí Espera aí É, ó Ele falou que vai fazer um cafezão, ó E ele tá vendendo ovo Ó, o carro do ovo Quanto que tá a dúzia? Pra me levar lá Deixa pra cá na tua cabeça Vai ver outro ovo É o carro do ovo É o carro do ovo, moço Tem uma adesivinha e um ovo Vou botar esse ovo na floreia Ai, 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 ai Vou lá pegar um patinho também É, o que que eu quero com o ovo? Vou levar o ovo embora Pega esse ovo aí Esse Lili, olha Vou lá carregar uma madeirinha E tudo certo Acho que tô pronto já o Smurf E vamos dar Aí, ó Já temos o carro carregado Aqui no Mandirituba Tem umas borrachinhas do Fábio Pra botar atrás da catraca Vou guardar isso aqui Pra se eu precisar mais cortar Aí dá boa Pra não machucar A ripa que é novinha Foi feita a novinha agora E aí se botar direto com a traca na ripa ali Acaba com tudo Aí o cara bota a borrachinha Fica pesão Fica só ouro Vamos guardar esse pedacinho aqui Se precisar mais de algum dia Engordada Uma carradinha de filé Olha o brinquedinho lá Nossa Eu quando aqui lá me matava Cê tá doido isso Porque eu chegar lá no mar Se eu quero pegar a minha bandeira e botar ali atrás Tem a bandeira novinha lá Eu não vou botar dentro da gabina nada Cê tá doido Bora amarrar Peguei contorno já Tudo parado Pra variar Carreta tombada Container Tem que tirar lá tem que botar um litro de óleo Um, dois litros pra ir Já cheguei Vi o nível de óleo hoje da manhã e tava baixo Baixo, baixo Já vê que tudo isso parado aqui é só por causa dessa carreta tomada Eu jogo o que quiser Que é Jogo o que quiser Coitado cara Coitado cara Ó viu ó ó Já andou tudo Quando eu digo que o povo é curioso Não olha Tem que estar aqui na curiosidade Matou o gato O povo não pode ter um acidente que já quer reduzir, já quer parar, bater e desgraça Porque que pra desgraça tudo o povo fica curioso Olha Quando é um troço mais desgraça, alguma coisa que acontece com o cara todo mundo vai e vê e vê né É pra acabar Bora se botar lá com o Marcelo, lá 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 o caminhão Tomar um café que eu tô morrendo a fome Pau